Estamos aqui dentro do Palácio da Arquidiocese de Cracóvia, nessa janela que ficou imortalizada por São João Paulo II, desde a sua primeira visita à Polônia como Papa, ele falou com os peregrinos aqui dessa janela, e é onde o Papa Francisco vai também conversar na quarta, na quinta e na sexta, as últimas flores sendo ajeitadas aqui, o pessoal trabalhando ainda aqui para deixar tudo pronto para esse encontro do Papa com os jovens. Legenda Adriana Zanotto